E aí E aí E aí E aí E aí Olha eu estamos aqui na sala de casa tô com tem um brinquedo que ela não vou pegar e mostra aí agora é uma é o que é isso que que é isso que é isso tá barulha mas aqui um ursinho a manuta que tá na história então conta a história pra nós a história pros bichinhos dele e pra nós também ele chama vai no começo da história professora a história é sobre o que sobre uma prima ai Deus do céu ela tá mudando a história pra nós vai ai ai caí professora continua a história professora continua a história aí vai no livrinho no livrinho vai e daí que aconteceu nós estamos aqui querendo ouvir quanta história vai né e aí caiu meu pé caiu meu pé vira fora do livro é tá tudo nessa folha aí caiu minha roupa vixi e agora vixi e depois que aconteceu professora é espinho gente do céu que perigo que perigo professora essa história é perigosa tem espinho ai né ela machuca o dedo a taronga tá aí a taronga tá aí a taronga a taronga aqui ó gente essa história é mesmo cheia de espinho a história espinhosa que a manuta contando sabe gente que mais professora a gente vai ter que sair para continuar o serviço de casa a avó vai lavar roupa tá gente a manu a manu a manu vai colocar os brinquedos mais brinquedos para ouvir ela contar a história lá está ela lá tem que ter mais brinquedos para pôr ali ó põe pra lá também põe pra lá também põe pra lá também põe pra lá também é muito grande não põe pra lá deixa assim mesmo tá ótimo cai toda hora tudo bem pega mais brinquedos lá vai tudo bem e a história mais uma história não não era uma vez de novo a moça tem cabelão tem 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 é tem e depois o que aconteceu no final o que aconteceu no final você estourar a história do espinho gente foi o espinho a Ai, ai E agora, o que eu vou fazer? E aí, o que a moça fez? A sal correndo? Ele foi de um, a moça fez de homem cair no churro e cumpriu a cabeça E depois? Aí cortou a trança, ela caiu, ele caiu? Cumpriu a cabeça Vixe, mal de maduro Depois ele achou a moça, maduruzel O cabelo dela era curto ou cumprido? Cumprido Era? Gente Fala da mamãe? Vamos enamorar, vamos enamorar Falou? Mamãe do No castelo? No castelo No castelo Ela estava presa no castelo? É Quem prendeu ela? Foi ela? Malvada Malvada Malvada, né? O que que é isso? Jogou o livrinho no colo do vovô, é? Acabou a história? E no final, ela foi feliz ou triste? Triste Olha aqui, ó No final, a menina do seu castelo foi feliz ou foi triste, Manu? Hein? Feliz? Muito bem E aí E aí Tchau, tchau.